Ok malta, vem-nos a mais um vídeo, finalmente o campeonato nacional, já estávamos à espera disto desde julho, penso que vai ser este fim de semana, vamos lá ver, enquanto a mim ainda estou meio torcido com o ombro da queda doendura, vou tentar à mesma, mas não pode desistir, estou a caminho agora, a volta já arrancou, só se conseguisse ir mais cedo tarde do trabalho, pode ser que ainda uso apanho pelo caminho, vamos ver, vou virando lá ver como é que ocorre este fim de semana e vamos chegar aos novos campeões nacionais, bem, salve, um bom humor aí. É um beijinho para passar as manias. Torres, já te dava com saudades tuas. Se está querido. Sim. Fica porra-se. Ah, pensava que já estavas a dormir, e não alas o conto todo de merda. É o condutor, é o condutor. E tu já ligou a sua faixa? Já. Falha. Ouça. Chegámos ao fim do mundo. Isto era bom, mas era no verão, hoje faz frio que má merda. Descobrimos a mala das gomas outra vez. Faz o troc-volc. E aí, por aqui. Andou. Volta. E aí, que caralho. E aí, que caralho. E aí, que caralho. Vai, vai, vai. R$6,479,MC. Rapaz. Já chega, dá a burro. Melhor da Calca, e na hora. Pôr do sol fixe lá em cima, o campeão nacional de cadetes, ou não, manitas esse seu bigode armado em fotógrafo, que idade, esse bigode está aí à maneira. O que é que era bem feito uma cena para ver o que é que está a tomar? É o que eu estava a dizer. As fitas dizem tudo. Estás a ver o quê? Leite esculatado que é o que eu bebo sempre, sempre leite esculatado quentinho. Das vacas castanhas. Olha aí a malta, quartos na malta. O velho já estreou a casa do velho. Estou preocupado de estar ali uma cama de casal. É para dormir isto com o Marco. Ah, o outro quarto, o Tiago volta deles. Ai ai, isso nunca para. Tomás está com o meningite. São os nervos do Tomás. Ai, estou com os nervos. Amanhã passa. É a água, não tem nada lá dentro normalmente. Há bocado era leitinho esculatado. Agora é a água. Não tem nada lá dentro. Ai, Jesus. Sou o responsável. Quando eles irem no peão. Estou precisando de alguma coisa. Se me trouxer uma cerveja eu bebo. Não é por aí. É mais uma também. Não é mais uma. Vamos aprender? Claro. Vamos ver uma serinjinha. Vá. Estou gelado. Estão. 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 e a malta, um pesquinho matinal gelado, estou ali para não querer almoço a seguir até a Paddock vamos ver o que é que isto vai dar, algum chove, está bom? mas frio, muito frio, muito frio salto final e novo investimento foi no capacete, por baixo da pala e aqui estes são amais e isto é para ti eem, eem, eem eem somem terceira eem, eem, eem O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Ai... Este era o S que voltavas para trás aqui Ah caralho... É de gás, caralho! Agora é que vai... Transportes Teixeira Agora é... Está... Está... Não falha esta merda É... É... Está velho! Não falha esta merda Espera... E aí? Está... Está... Espera está a close... Nunca tivesse transportes tão... Não falha esta merda Não falha esta merda Já paro, já paro! Porto Teixeira Podemos ir no campinho aqui É... 拿ai Um... É... Dona... Está back! Nani? Emiai lái... ...vo Deus терesa a dentro Por aí por aí por aí por aí por aí É assim... É assim... É assim... Oh, a gente só anda de manhã. De manhã. Está tarde, vê um chalá. Não, caralho. Ele avisou-me. Cadê? 3-1. Calma, a gente se preocupa. A gente se preocupa. Estás lá? Tem uma da balança. Tem uma da balança. Tem uma da balança. Tem uma balança. Tem uma balança. Tenta. Tem uma balança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver como é que amanhã não gaste a corda, ver se está capaz ou não. Eu quero ver se é corda deitada. Aqui dá um profenozinho para amanhã preparado. Olha, amanhã logo se vê. Vou tomar banhinho, jantar. Pois calma que nós somos atletas. Não é velho? É engraçado. Somos atletas. Olha, olha o que eu sou de esse vídeo. Olha, vai te dar muito tempo que ele vai ser em campeã. Olha lá. Está a escambar como atletas. Velho, vamos embora. Não sei o que é que é dizer isto, mas eu acho que ela, para além da atleta, não sei o que ela é. Ela não é atleta é a tua prima. Ela não é atleta. Eu vou dormir. Está a tomar um pouco. Bem, vamos embora. Está-me a dar uma recado. Não, 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 porque a gente é... Olha a malta. Tito corrida. Está bem. Estou tendo as quedas para cima do amor aleijado. Me ficou famoso. Vamos fazer agora uma descidazinha a testar. Sem ti dor. Nem vou arriscar fazer a prova. Acho que não vale a pena estar-me a aleijar mais ainda. Por causa só de uma prova. Vamos ver. Vamos descer. Por ali os bikes não... Portanto, é um bocadinho tarde, mas para os bikes no Jeep do Mark e vamos lá acima descer. Vá, até já, loutra. Bora, bora, bora. Vale, vale. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. O 2.52. Ação de tempo para 0.52. Ai, o poder também. Suíço. Olha, olha, olha. Suíço. E o grande vencedor em jupines masculinos é com o fantástico tempo de dois. As no aquecimento para o NB. Não sei. Ah, encabou, encabou. Um boi encabado. Pô, a ver. As no aquecimento. Mas o Álvaro está na Álvaro. As no Álvaro. Ora está o nosso grande aplauso para Marco Fernandes. Gonçalo Silva. E nova campeã nacional de jupines masculinos. Falta a Margarida. Margarida, volta aí que estás perdoada. É agora que vamos ver um fim. O que é isso? Eu estou aqui por causa disso. Está um cantor profissional. Velei na Serra da Estrela. Mesmo agora estava solo. Vejam agora. Quanto ao fim de semana, já vos digo mal, agora está perigoso. Até já. Falta, finalmente deixámos a casa. Falou-me quase 100 km debaixo do meu voeiro. Não vi a ponta de um chaveiro. Mas já cá estamos. Já comecei a preparar o log. Vou ter que esperar por alguns vídeos que o Diogo Branco há de mandar. E outra malta. Quanto à prova. Estava tudo a correr bem na final. Estava a andar tudo. Até à parte final. Há muito tempo a tentar. E é isto. Se inscreva no canal. Siga-me aí no Instagram. E até à próxima.